Que roupas deve um fiel católico escolher para ir à Santa Missa? O importante é que devemos nos preparar dignamente, com modéstia e simplicidade para participar dessa comunhão com Cristo. Ao longo da história, o modo de se vestir para ir à igreja mudou, mas não perdeu a sua essência. Vamos ver. Quando nos preparamos para participar de um momento importante, a roupa que iremos utilizar é algo que nos leva a uma reflexão, até que a escolha seja feita. Para os fiéis que frequentam a igreja, ir à missa é sempre especial. Mas como se vestir? Optar pela elegância ou conforto? As duas coisas, confortável e bonita. Por quê? Porque Deus merece o melhor. Eu escolho a roupa mais confortada para mim ir à missa. Para se vir à missa, eu tenho certeza mesmo que o adequado é uma roupa mais comprida, uma camisa, um blaze de manga comprida, bem bonito, uma roupa bem leve, que Goiânia é muito quente. Aí eu procuro uma roupa mais adequada, mais fechada, mais comportada, lógico, né? E mais confortável também seria, por exemplo, uma calça, que eu gosto muito de calça, e uma blusa, uma blusa de manga, uma roupa mais comportada. A forma como as pessoas se vestem para ir a uma celebração religiosa mudou bastante ao longo do tempo. Enquanto algumas prezam por roupas mais confortáveis, outras levam em conta a elegância. Cada um ao seu estilo para poder participar desse momento tão importante. E a história mostra que essas vestimentas mudaram bastante ao longo dos últimos anos. Em décadas passadas, as pessoas usavam roupas bem informais, com as mulheres utilizando até mesmo um véu para ir à missa e demais encontros religiosos. E essa mudança no comportamento é o que abordamos com o historiador Eduardo Guzmão. A roupa, na verdade, é um código. A roupa comunica para as pessoas alguma mensagem, quem você é, o que você quer mostrar para o outro. Então, isso realmente mudou muito, tem mudado muito. Antes, a gente tinha uma sociedade com certo código de disciplina, muito mais rígido, mais rigoroso. No caso da celebração religiosa, então, que era tão importante, tão valorizada, a missa do domingo. Claro, as pessoas tinham aquela roupa especial, a roupa mais nova, a mais bonita, para guardar, para ir para a celebração, para a missa. Tem aqueles casos antigos dos homens que iam com o sapato no pé, descalços na estrada de barro, no interior. Chegavam lá na frente da missa, limpavam o pé, calçavam o sapatinho bonito e iam para a celebração. Então, queriam mostrar alegria, queriam mostrar um pouco da beleza também para Deus. Além da mudança do estilo de se vestir das pessoas que frequentam as missas atualmente, as lideranças religiosas também sofreram alteração em suas peças. O que mostra que a igreja também vai se ajustando aos novos comportamentos da sociedade, com vestimentas mais modernas, mas sem deixar de lado sua essência. Tem coisas que não vão mudar, tem coisas que a tradição da igreja, a tradição da igreja tem que ser fiel. Agora, a tradição deve ser traduzida, senão a tradição morre. Então, a tradição da igreja, todo tesouro, vamos dizer assim, se a gente fala que não deve banalizar, não deve entregar tudo, deve resguardar esse tesouro, ao mesmo tempo é preciso que seja reconhecido esse tesouro. É nesse diálogo entre vai e vem, o que muda, o que não muda, o guardar a essência das coisas e não a aparência. A aparência tem que mudar mesmo, afinal, roupa, veste, gestos, gestos litústicos, que mudaram também muito, são comunicação.